Fala pessoal, tudo bem? Rafael Silva, seu professor de trânsito, é candidato a vereador aqui por Taubaté, é isso mesmo, e eu sou nascido aqui na cidade de Taubaté. Morei aqui no Três Maria, meus pais tinham uma casa alugada aqui no bairro, meus pais compraram um terreno aqui na Chácara Silvestre e construíram aqui, e eu vim morar pra cá, vem conhecer um pouco da Chácara Silvestre. Morei aqui na Rua 1, é isso mesmo, Rua Luiz Augusto Gouveia, logo ali na frente. Joguei bola aqui na rua projetada, dei de bicicleta, empinei pipa nessa rua, treinava aqui pessoal, fazia academia aqui na própria Chácara Silvestre com o Rodrigo, estudei aqui na escola da Chácara Silvestre, é isso mesmo, da primeira à oitava série. Jogava bola aqui na Rua 6, só nesse campo aqui, e também na quadra de areia, que hoje é quadra, né, de sua site pessoal. Rafael Silva fez primeira comunhão e crisma aqui nessa igreja da Chácara Silvestre, quando nem tinha essa igreja grande ainda, eu fiz crisma naquela igrejinha lá em cima, olha lá pessoal. E também pessoal, a alegria aqui do pessoal da Chácara, é quando tinha a festa junina, era a diversão do pessoal aqui. E eu, Rafael, cresci nesse bairro, tenho um carinho, um amor muito grande pra esse bairro. Se eu for eleito vereador aqui para o Taubaté, vou lutar por melhorias aqui nesse bairro. 25, 1, 2, 3.